Oi, tudo bom? Eu sou a Fernanda Flore do Blog Investida de Mãe, mãe do Nicolas de 2 anos e agora gravidinha do segundo filho. No vídeo anterior, vocês me perguntaram e eu gravei um vídeo falando o que eu faria de diferente agora com o segundo filho. Já que eu falei o que eu faria de diferente, eu queria aproveitar e falar também o que eu faria de igual. Eu acho legal a gente também comentar as coisas que a gente faz certo e que tomara que eu consiga repetir. Ponto 1. Insistir na amamentação. Amamentação, se você está grávida, é bom saber. Não é fácil, né? Se você já passou por essa fase, você sabe. Não é fácil para todo mundo. Para a maioria das pessoas é difícil, ainda mais no começo, nas primeiras semanas. Para mim também foi muito difícil, doeu muito, meu bico rachou, eu morria de dor. E assim, na primeira semana eu fiquei, meu Deus, eu não vou aguentar. E daí eu lembro que uma amiga falou, não, espera, ainda está no primeiro mês. Eu falei, gente, mas faltam três semanas para acabar o primeiro mês, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar. E toda hora que eu punha era no peito direito que doía, eu pensava, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Mas eu ia aguentando, eu ia aguentando, eu ia pensando que aquilo era bom para o bebê, que era o melhor alimento do mundo. Depois que passou o primeiro mês, que o bico rachado curou, foi como descobrir o pote de ouro no fim do arco-íris. A amamentar é muito bom, eu tenho muito orgulho de que eu consegui amamentar os seis meses exclusivos e depois até o nono mês. Foi o Nicolas que parou por vontade própria, não tive desmame, ele que do dia para a noite não quis mamar mais, trocou pela mamadeira. Fico muito feliz que eu insisti e que deu certo. E segundo, dar muito colo, dormir na mesma cama. Eu não tenho nenhum arrependimento disso. Eu acho que o Nicolas é tão carinhoso hoje, ele é tão carinhoso com a gente, eu acho que porque a gente sempre criou um ambiente aqui de muito carinho. Então aqui foi criação com apego mesmo, tinha colo o tempo todo, tinha colo a hora que queria, tinha um monte de beijo, queria dormir com a gente na nossa cama, podia dormir. E eu acho que esse ambiente contribuiu para que fosse a maternidade com mais leveza e que para ele fosse esse serzinho carinhoso que ele é hoje. Então isso eu também quero repetir. Três, a introdução alimentar. É algo também que me enche de orgulho. Não sei como que vai ser o segundo filho, cada um é de um jeito. Mas eu quero repetir tudo que eu aprendi e que eu fiz. Eu realmente me encho de orgulho disso. Eu aprendi que o bebê come a quantidade que ele quer, é que nós mães somos responsáveis pela qualidade e o filho pela quantidade. E que é só uma introdução alimentar, né? Então tem seis meses para a introdução. As mães ficam muito desesperadas do bebê comer muito no primeiro mês, no sexto mês, né? Que é quando começa a introdução alimentar. Eu aprendi isso e consegui levar com leveza. Mas o mais importante é a variedade e a qualidade. Então aqui em casa era papinha feita todos os dias para ele. Todos os legumes, verduras, orgânicos. Muita variedade. Mesmo legumes que eu não estava habituada a comprar. Passei a comprar, oferecer muita variedade para ele. Desde cedo ele come quinoa. Ele come chia junto com os legumes. Ele come várias coisas saudáveis. Inclusive só coisas saudáveis. Não teve doces até dois anos. Um bolinho caseiro aqui com um açúcar orgânico mais saudável. Ali tudo bem, de vez em quando, bem pouquinho. Mas não teve nada de doces. Fritura. O Nicolas tem dois anos e pouco. Nunca comeu uma batata frita. Nunca comeu fritura. Então eu tenho muito orgulho disso. De ter proporcionado essa introdução alimentar dele. Essa formação do paladar, né? Que é até os dois anos o mais saudável possível. Para ele crescer com essa informação. 4. Explorar bastante o mundo. Não é à toa que o papel de paredes do quarto do Nicolas é o mapa do mundo. A gente queria desde cedo essa proposta, né? De ele ser um explorador. De viajar bastante com ele. De passear bastante. A gente nunca teve medo. O Nicolas fez dois anos. E a gente com muito orgulho tem 22 viagens no currículo. Viagens curtas. Não estou falando de viagens longas internacionais, né? Tem três viagens internacionais. E a maioria para resorts perto de São Paulo ou Bahia. Mas eu acho que isso proporcionou uma experiência tão maravilhosa para ele, para a gente. Ele não tem medo de nada. Ele se sente à vontade nos lugares. E não só viagens, gente. Todos os passeios na própria cidade. A programação infantil. Eu mergulhei nesse mundo. Eu amei conhecer esse mundo da programação infantil na cidade. Tem vários posts lá no blog sobre isso. Tem um post recente que fez o maior sucesso. Que é os lugares em São Paulo para passear com o bebê. Vou deixar o link aqui. E tem outro também dos melhores resorts para viajar com o bebê. Também vou deixar para vocês aqui. E eu amei. Realmente essa experiência é boa tanto para o bebê como aprendizado. Como ver, vivenciar situações novas. Como para os pais. E isso foi maravilhoso demais. Quero continuar fazendo com o segundo. Cinco. Colocar na escola com um ano e pouco. O Nicolas entrou com um ano e quatro meses. Bom, eu tenho o privilégio de trabalhar de casa. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma situação. A imensa maioria da população tem licença maternidade de quatro meses. E daí já precisa retornar ao trabalho. E precisa deixar numa creche com algum cuidador desde os quatro meses. Então eu sei que eu sou privilegiada de trabalhar de casa. De ter uma estrutura em casa que me auxilie. Mas isso foi muito bom para mim, para o bebê. Porque a gente pôde ficar juntinho. Eu pude acompanhar o primeiro ano inteiro dele. Todas as fases do primeiro ano. Eu acho um absurdo licença maternidade de ser quatro meses. Tinha que ser um ano, gente. Porque o primeiro ano é tão importante. Onde tudo acontece. Que o bebê começa a engatinhar. Depois começa a andar. Tem introdução alimentar. Fora a amamentação, lógico. Então isso foi muito importante para mim e para o bebê. E daí eu resolvi. Eu só ia colocá-lo com dois anos. Eu comecei a visitar escolas. Eu me apaixonei pela proposta. Eu sou muito feliz com a escola que eu escolhi para o Nicolas. Daí eu resolvi antecipar. Até em vez de colocá-lo só com dois anos. Ele entrou com um ano e quatro meses. E foi uma coisa que fez muito bem para ele. Para ele se desenvolver um pouco mais. E foi uma coisa que acho que fez muito bem para ele. E para mim também. Que tinha um tempinho mais livre em casa. Sossegada para poder trabalhar. Então eu pretendo com o segundo fazer a mesma linha do tempo. E deixei por último o mais importante. Que na verdade foi uma iniciativa do pai. Não minha. Confesso. Que foi abrir uma previdência privada para o Nicolas. O Nicolas já tem uma previdência privada desde que ele nasceu. E isso hoje em dia é muito importante, gente. E sabe o que a gente faz? Aqui em casa não tem presentes caros. Aqui em casa a gente não compra presente em todas as situações. Por exemplo. Festa de aniversário de um ano. Festa de dois anos. Eu pedi para a família ao invés de dar presente. Ao invés de dar presente caro. Que às vezes a família dá aqueles presentes caros. Que são um trambolho. E que a criança vai brincar alguns meses. E a criança, o bebê, nem entende o valor daquilo. Aqui na nossa família a gente faz depósitos da previdência privada do Nicolas. Então é lógico que no Natal sempre tem uns presentinhos. No dia das crianças eu acho que teve um ano que a gente deu um presentinho. No segundo ano ele nem sabe o que é dia das crianças. Ele nem fala ainda. Ele nem pede nada. Então a gente resolveu nem dar presente. Estou chocando muita gente. Mas gente. O bebê nem sabe o que é dia das crianças. É uma data comercial. Em vez de dar um presente caro. A gente preferiu depositar o dinheiro na previdência privada. A gente pede para os avós fazerem o mesmo. Para as tias fazerem o mesmo. No aniversário ele já ganha tantos. Mas tantos brinquedos. Dos outros convidados. Dos amiguinhos da escola. Dos amigos da família. De tios. E etc. Que não tem a menor necessidade de todo mundo dar presente. E que essa é uma das melhores formas de carinho que a gente tem de cuidar do futuro dele. Fiquei até emocionada gente. Porque é legal também a gente valorizar o que faz de certo. Sabe? Acho que é porque eu estou grávida. Eu acho que é legal a gente valorizar também o que a gente faz de certo. Porque é tanto julgamento. Você fica pensando o que você poderia fazer de melhor. O que você fez de errado. Para um tempinho agora e pensa nas cinco coisas que você fez muito certo. Isso é muito legal. Se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De curtir. E de deixar um comentário. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.